Gestor. Oferecimento Barahouse. Serviços especiais. Cumprindo exigências. Goiás tem um time de humoristas fabuloso. Bom dia. Com certeza hoje mais um programa super interessante. E mais uma prata da casa no humor. Uma pessoa que a gente gosta, conhece há muito tempo, admira o trabalho. E não só nós, goianos, tivemos a oportunidade de admirar o trabalho dele, mas o Brasil, em função dos programas nacionais que ele já participou. E nós estamos aqui com o senhor Marcos Bazar. Bom dia, Marcos. Bom dia, Fábio. Bom dia para você que está em casa. Prazer estar aqui no seu programa. Assisto sempre. E quem diria, eu como humorista, um dia estar aqui num programa gestor, um programa bacana de gestão empresarial. Mas isso tem um sentido e as pessoas em casa vão descobrir no decorrer do programa hoje. Por que eu estou aqui num programa de gestão empresarial. Bom dia, Fábio. Bom, Marcos. Humor e marketing. Traje esportivo e terno. É isso, é muito interessante. É o seguinte, eu além do meu show de humor, que eu faço por todo o Brasil, convenções, feiras, congressos aqui em Goiânia também. Eu, no final do ano passado, fui convidado pelo consultor Diogo Raíza, que também ministra palestras motivacionais de marketing, de vendas. E ele me convidou para a gente fazer juntos essa palestra. Então, é uma palestra chamada marketing, uma palestra motivacional, é uma palestra show. Onde o Diogo apresenta num data show, ele apresenta a sua palestra e eu faço as minhas entradas fazendo esquetes e piadas em cima do assunto que ele está falando. Quer dizer, é mais fácil as pessoas aprenderem através de uma piada do que você ficar ali uma hora e meia, duas horas, só recebendo uma carga e uma palestra pesada. Bom, Diogo, os grandes palestrantes, as boas palestras nesse país, ou até mesmo no mundo, são movidas através do humor. E agora fala sobre essa ideia da dupla, o marqueteiro e o humorista. Fábio, eu tive uma ideia muito interessante. É desenvolver uma metodologia de ensinar divertindo. Só que precisava de uma pessoa capaz de desenvolver junto comigo essa palestra, esse show. Procurei, procurei, procurei. Certa vez, em Tumbiara, numa convenção, encontro com quem? Com o Marcos Bazar. E convidei o Marcos para a gente fazer um teste. Vamos dar uma olhadinha no que vai dar. Se isso vai dar certo mesmo, se essa palestra virá a calhar, se o pessoal vai ter aceitação do público. O Bazar falou, topo. E nós fizemos. E logo de cara, na primeira vez, foi um sucesso. E fiquei muito feliz com isso. E de lá para cá, nós temos recebido muitos contatos. E a nossa agenda está lotada. Graças a Deus. Continue aqui na Band, continue no Gestor. A gente volta. As aulas voltaram. E a partir da próxima semana, um dos quadros mais elogiados do programa Gestor, agora com matérias inéditas. O módulo Gestão Universitária promove desafios a acadêmicos da Faculdade Ávila. São tarefas sempre avaliadas por professores, que com muita competência, fazem uma análise crítica dos trabalhos desenvolvidos por esses alunos. Não perca, a partir do próximo domingo, Gestão Universitária com módulos inéditos. Faculdade é Ávila. Você vai vencer, vai conquistar o seu lugar ao sol. Você vai crescer, contribuir para um mundo bem melhor. Venha conquistar o seu lugar. Venha, é a sua hora. Venha para a faculdade, Ávila. 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 Na semana. A Top Video valoriza ideias que mostram a nossa cultura. E convido a você, parceiro, dono de Videolocadora, a apoiar esse projeto, que tem por início a finalidade de mostrar um pouco do que Goiás tem de melhor. Participe! A parceria com esse projeto é louvável, para que mostre a cultura, mostre o desenvolvimento do nosso povo, da região de Goiás, e as atividades que o cinema, que o DVD, que possa distribuir bastante produtos para a gente divulgar essa nova parceria. É muito louvável essa parceria do SEBRAE com o Programa Gestor. Quando ela entrou, tinha mais duas portas. Muito dinheiro ou pouco dinheiro? Ele só tinha 100 reais. Entrou na porta de pouco dinheiro. Saiu lá na rua de novo. Lá, é desse jeito, gente. E como é dividido esse palco? Qual é o percentual de humor? Qual é o percentual técnico? Qual é o percentual da história do marketing na sua palestra, Diogo? Primeiramente, os grandes palestrantes, o que eles fazem? São multifunção. Eu fiz teatro também. Não é fácil você prender a atenção da plateia. Só que o que eu preferi? Deixar o humor nas mãos de um profissional. De uma pessoa que já vem há anos fazendo as pessoas rirem. E o que eu procurei fazer? Desenvolver a minha metodologia da melhor forma possível. Procurei desenvolver o meu trabalho de uma forma diferenciada. Como assim diferenciada? O marketing. HU, marketing. Humanização, humor, bom humor na empresa e o marketing. E você, Bazar, já tinha participado de algum projeto, pelo menos parecido, na sua vida? É, eu como humorista independente, sozinho, trabalhando sozinho, faço convenções no Brasil inteiro. E geralmente essas convenções sempre tem um palestrante. Então conheço vários deles no Brasil. Então, com eles eu aprendi muita coisa também. Então geralmente eu fazia parte de humor nesses eventos, nunca diretamente com a pretensão de levar uma mensagem em termos disso, motivacional e tal. As minhas piadas eram variadas, as minhas histórias eram totalmente sem pretensão, justamente só para divertir com o intuito de diversão mesmo. Agora, dessa forma, hoje é um projeto mais maduro. As piadas têm que serem mais elaboradas, têm que ser mais selecionadas. Que elas estejam dentro do contexto da apresentação do marketing. Então o que acontece? Não adianta você entrar no show com um roteiro na cabeça, sendo que o público não assimilou aquilo, não é aquela linha de piadas que eles querem. Então o pessoal diz que de cara você já arrebenta. Logicamente, com o melhor humorista que você tiver, se o pessoal não está preparado às vezes para aquilo, aí você conta a melhor piada de cara, o pessoal ainda não está prestes a desperdição de uma piada. O pessoal não estava preparado para rir, então é complicado. A partir deste gestor, Edson Salles inicia uma série de comentários sobre como agregar valores e superar obstáculos. Fique atento e organize-se com as dicas do nosso gestor para o sucesso. Estamos juntos novamente. No domingo passado, domingo de carnaval, falávamos sobre como agregar valores e superar obstáculos. A partir deste domingo, nós estaremos mostrando como fazer isso. Falamos sobre liderança, falamos sobre marketing pessoal, falamos sobre planejamento, falamos como se comportar, como exercer a sua vida profissional sem perder o controle dela. Agora chegou a hora de apresentarmos a você os cursos que existem de pequena duração, mas que te mostram esses pequenos detalhes, esses pequenos desenvolvimentos pessoais que você deve seguir para agregar valor ao melhor produto que é você. Hoje nós vamos falar sobre planejar a aquisição de conhecimento. Há uma sentença muito antiga que diz que, sem saber que era impossível, o cidadão foi lá e fez. Há outras, o ótimo é inimigo do bom, isso tudo é verdade. O que nós precisamos saber é olhar para todos esses ditados populares que nos cercam e extrairmos deles o conhecimento necessário. Como disse, a partir do próximo domingo, nós estaremos fazendo o seu planejamento de aquisição de conhecimento. E certamente juntos, ao longo do restante do ano, já passadas as festividades, o carnaval, teremos o tempo para investir pequenos valores no seu crescimento pessoal, na sua gestão para o sucesso. Sales Matia Marketing Consultoria Mercadológica Gerenciamento de Marcas Treinamento Empresarial Especializada na consultoria de empresas Com foco na solução administrativa, qualificação profissional e palestras Sales Matia Marketing www.salesmatiamarketing.com.br Maio está longe ainda, mas, por incrível que pareça, tem muita gente que está pensando em casar. E para esses, segue as dicas do nosso gestor em moda masculina, Jaime Guimarães. Túnica Medieval Para ser usado para noivo a partir de 1,70m e após as 20h. Composição Calça preta Colete da cor da gravata plástico Botões com dourado Gravata plástico Com detalhes Camisa gola envelope ou clerical E a túnica é longa, quase alcançando ao chão Sapato preto e meia preta Os pais devem usar meio fraco As testemunhas devem usar terno escuro Empresas bem sucedidas estão focadas em seus negócios Barahouse Serviços especiais Administradora de mão de obra de limpeza e conservação Profissionais treinados, interativos e supervisionados Minimize custos Ganhe produtividade Barahouse Serviços especiais Cumprindo exigências As palestras motivacionais de Diogo Raiza e Marcos Bazar São repletas de irreverência e conteúdo Para interagir com o público e o surpreender constantemente Seus grandes desafios são gerar mudanças comportamentais Para que as pessoas reconheçam suas missões e talentos Em busca do sucesso e da felicidade Legal, a gente está vendo aí imagens de um DVD Que vocês já produziram Como uma estratégia de marketing, né? Fala sobre essa peça que foi produzida Como é a distribuição dela É direcionada justamente para as empresas Que vocês querem fechar contratos? Nunca terá uma palestra igual a outra nossa Principalmente porque uma semana antes é feita uma ouvidoria Eu converso com o presidente, vice-presidente, gerência E vou até a pessoa que trabalha com os serviços gerais da empresa Tomo conhecimento de toda a situação organizacional Para isso precisa de uma abertura, né? E enterado desses problemas, nós, o Marcos e eu Desenvolvemos a palestra Em cima dos problemas da empresa Falar qual filho é mais bonito é meio complicado Mas dentro do show lá Obviamente respeitando o horário aqui Na TV Bandeirantes Nesse domingo aqui na TV Goiânia Bandeirantes Manda para a gente uma das piadas favoritas suas Coisas lá do espetáculo Realmente, isso é muito complicado Você escolher é muito bacana Por exemplo, a Ada Furadã Ela entra contando histórias de sucesso Porque ela se acha uma pessoa de sucesso Você vai ver um pedacinho aí Nesse DVD que está passando aí Que passou aí A Ada Furadã, ela conta uma história de sucesso Que ela conta que ela era muito feia Sabe? E que... Gente, eu era feia demais quando eu nasci Eu era tão feia, mas tão feia Que eu tive que aprender a andar sozinha Com menos de um ano de idade Porque ninguém tinha coragem de me pegar nos braços Sabe? Eu, por exemplo, gente Eu, quando eu tinha sete anos Eu falei assim Mamãe, mamãe, me leva no zoológico Ela disse Não, minha filha Quem quiser te ver é que vem aqui em casa Então eu fui melhorando Fui estudando Sou formada Fiz curso de... Eu fiz curso de datilografia Aí eu achei que era pouco Comecei a fazer outros cursos Fui morar nos Estados Unidos Sabe? Depois eu vi que não dava certo Só de bicha Fiz operação de sexo Mudei de sexo Talma Antônio Soares Ávila Recebe hoje uma especialista no assunto E discute a formação dos jovens No ensino médio Bom dia Hoje nós vamos falar sobre um assunto Como os demais que já foram falados aqui Muito importante também para a sua família Para aquela família principalmente Que tem um jovem Na faixa etária De se ingressar no ensino médio Numa escola que seja preparatório para vestibular Está aqui conosco Está aqui conosco uma pessoa Que eu admiro bastante Já conheço há bastante tempo Que é a professora Lília Maria Professora Lília Um prazer ter você aqui conosco Bom dia É um prazer ter a oportunidade De ouvir novamente do Talma Esse carinho que ele sempre faz Quando se refere à minha pessoa E poder colaborar com a família Nesse momento de escolha Da escola que seus filhos vão estudar Há algum tempo atrás Lançou-se em Goiânia Aquele mito de que Ensino médio tinha que ser duro Tinha que ser carrasco Para se passar no vestibular e tal É possível se trabalhar Continuar trabalhando valores humanos E ainda o aluno ser exigido Porque o vestibular é um funil E continua sendo E cada vez mais principalmente No que diz respeito Às universidades públicas É possível ainda se continuar Esse tipo de trabalho Continuando trabalhando ainda Valores humanos Inteligências múltiplas Dando oportunidade Para que o jovem se revele Para que o jovem fale Para haver aprendizagem É preciso ter disciplina É preciso ter concentração Em qualquer ambiente Agora, para formar pessoas humanas O que a gente precisa é ser humano O que a gente precisa É tratá-los com respeito O que a gente precisa É de fazer uma formação Esportiva Uma formação artística Procurar e desenvolver Todas as habilidades Que eles podem ter Para que eles possam utilizar Depois na vida profissional Da melhor maneira possível E as famílias Estão entendendo isso? Porque normalmente A família acompanha A criança De perto Nas reuniões Da escola Até No máximo Até a oitava série Os pais A família De ensino médio As famílias Estão entendendo isso Estão participando Participam do dia a dia Entendem o projeto filosófico Do colégio? Pais que desejam filhos felizes E que não tem medo De eles próprios Educarem os seus filhos E que não acreditam Que é a escola Que tem que dizer não Para o seu filho E ele Quando for necessário Que não é a escola Que tem que pôr fim Por exemplo Ao consumismo do seu filho E ele Quando for necessário Entendem Apoiam E nos dão A alegria De poder colaborar Na educação dos seus filhos Vocês não vão fazer A exclusão De um aluno Por exemplo Por uma nota Um aluno Desde que ele tenha Alcançado A aprovação Na oitava série Que é agora A nona série Ele está apto A entrar no colégio Quais são As formas De entrevista De se aprovar Um aluno Para que possa entrar No ensino médio No seu colégio? É principalmente O envolvimento Da família No processo da educação É lógico Que a família Não tem que participar No cognitivo Nem a função dela Isso é função da escola Mas no desejo De fazer O futuro do filho É muito importante Também um compromisso Com o adolescente Ele precisa Demonstrar O desejo De fazer A sua própria formação Se a gente Sentir Que há Esses dois requisitos Esse aluno É muito bem-vindo Independente Da nota que ele tira É uma delícia Podermos transformar Adolescentes Que antes tinham Dificuldade de aprender Ou eram rotulados Como pessoas Que tinham dificuldade De aprender Em universitários De excelentes Universidades públicas Do Brasil E a gente tem conseguido Esse resultado Em cursos Muito significativos Em universidades Muito significativas Graças a Deus Para finalizar Eu queria agradecer A professora Lília Pela presença Aqui conosco E dizer Que esse é o momento Realmente Da gente colher Como eu disse Alguns programas anteriores Que o barro Ali Você como oleiro Que trabalha o barro mole Nesse momento O barro já está Um pouquinho duro Realmente Você vai começar A colher frutos Do que você plantou Quando era Uma gestação Dessa criança Quando era A infância Dessa criança Pré-adolescência Adolescência Agora Essa criança Já tem a sua personalidade Não vai ser necessário Se você fez esse trabalho Que você entregue Essa missão De acompanhar O seu filho No ensino médio A um diretor Ditador Não vai ser necessário E mais Se isso for necessário Não vai ser resolvido Porque eu nunca vi Um caso Que um diretor Ditador Conseguisse recuperar Um jovem Que está com problema familiar Com problema cognitivo Nunca vi Pelo contrário Já vi jovens Excelente Quando passam Por esse momento Eles se perderem Completamente Psicologicamente No mais Que Deus Continue abençoando A sua família Hoje Nosso correspondente Internacional Está em Londres E entrevista Ludmilla Mais uma goianiense Que está na Europa Tentando buscar O sucesso Longe de casa Aproveite E conheça Um pouco mais Sobre uma das cidades Mais tradicionais Do mundo A capital Da Inglaterra Ai Cumprimentamos Michael Antonéis Que se casa No próximo dia 7 Na Bélgica Com sua noiva Marina Felicidades E parabéns Aos noivos Música 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 Londres Londres é uma cidade De contrastes Moderna E tradicional A capital inglesa É impregnada De história E repleta De energia jovem Música Rodrigo Eu estou aqui No Tower Com uma amiga De faculdade Que eu encontrei Aqui em Londres Eu sou de Goiânia Estou morando em Londres Há um ano e meio Minha pergunta Por que você saiu do Brasil? Oportunidade Experiência Visão de vida Porque nem sempre Vamos dizer assim Nem sempre Acabamos de falar Nem sempre a realização Não está em ser formada Em ganhar dinheiro Cultura Dinheiro Cultura muito cara Em Goiânia Você se formou então Eu formei Você é formada Você tinha um trabalho lá Mas você não se achava valorizado Não Eu tinha um trabalho Eu trabalhava na Na CEPLAN Boiânia Eu formei Na CEPLAN Boiânia Eu formei na CEPLAN Eu sou formada Em tecnologia E questão de dados Acho que seria Uma ótima ideia Trabalhar com isso aqui Mas Infelizmente A gente não tem papel No inglês Não é bom Para chegar a um estado Assim A Tower Bridge Conhecida na língua portuguesa Como Ponte da Torre É uma ponte báscula Construída sobre o rio Tamiza Foi inaugurada Em 1894 E atualmente É um dos pontos turísticos Mais visitados Da cidade O que você diria Para a pessoa Que está com a ideia De sair do Brasil De sair de Goiânia E Espeitar Essa experiência Que você teve E talvez Ter as mesmas Experiências Que você O que você diria Para essa pessoa agora Faça Faça Se Você acha Que vale a pena Eu não me arrependo Eu olho para trás Eu não me arrependo De nada Do que eu fiz Para estar aqui hoje Farei tudo de novo Tudo de novo Por muitos anos Piccadilly Circus Na junção De cinco movimentadas Ruas de Londres Tem sido um marco Da cidade A vida noturna É bastante agitada Com todos Seus pubs Frequentados Por gente Do mundo Inteiro Bom Agora eu vou falar De moradia Eu quero saber Da Ludmilla Que está aqui comigo Como é que é viver Morar com outras pessoas Com outras pessoas Que você acaba conhecendo Divide um apartamento Como é que é a diferença Que você acha Que é entre Viver Digo morar No Brasil Em Goiânia E morar aqui Tirando Grana Tirando Tirando Toma as experiências Experiências Bom Você tem que Trabalhar Você divide o quarto Com uma pessoa Porque para você morar sozinho As pessoas moram Mas é muito caro Então você divide o quarto Com alguém Que você não Supostamente é amigo E tudo mais Então é dividir o quarto É organização de quarto A pior parte É a comida Porque eu odeio Essa comida Bom Eu tive sorte Eu tive sorte Mas tem pessoas aqui Que criticar A casa Com 14 15 pessoas Uma visita a Londres Não estaria completa Sem conhecer A Trafalgar Square Praça localizada No centro de Londres Com seus monumentos Históricos E suas fontes Abriga em seus arredores Artistas anônimos Que encontram Na atenção dos turistas Uma oportunidade De mostrar Seu trabalho Beijão pra você E amo muito vocês Uma hora a gente se encontra Bye Então aqui foi Michael Tunéis Direto de Londres Tower Com a Ludmilla Para o programa Gestor Diogo Muito obrigado pela sua presença Aqui no Gestor Que bom Foi um prazer falar com você Legal Obrigado Marcos Família Gestor Agradece muito a sua presença Fabinho Você Primeiro lugar Muito obrigado a você Tá Eu assisto sempre o programa Esse é um horário Muito legal Pra gente assistir o programa Porque foi pra balada Ontem Acorda 10 horas da manhã Não é conveniência É porque quando você Já acorda Já tá direto Acordando E eu tenho visto Muito o programa E foi um prazer De mais participar Com vocês Parabéns Eu sei o quanto é difícil Fazer TV Aqui em Goiás Também Obrigado demais Pelo espaço Quando precisar da gente Só chamar E o Gestor volta No próximo domingo Aqui na TV Goiânia Band Ou então na locadora Mais próxima da sua casa Até lá Gestor Oferecimento Barahouse Serviços especiais Cumprindo exigências Mara